Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Vesperia Lembrando que eu estou jogando uma versão de... Ah, não estou com todo mundo, né? Acho que não estou com todo mundo, não, só os 4 Lembrando que eu estou jogando uma versão de Playstation 4, mas também tem para Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch e PC Eu não lembro agora, acho que nós temos que falar com o capo, né? O dom Acho que aqui atrás Vamos lá direto, não tem mais do que explorar nada na cidade Parece que está fechado Tem uma reunião importante em andamento, ninguém pode entrar É, deu ruim Vamos ver se tem alguém na cidade Para nós podermos conversar Alguma NPC importante Esse cara aqui não tem cara de importante não Aqui eu entro Hum, acho que não tem ninguém importante aqui não Tem uma porta aqui atrás Eu nem lembro dessa porta Ah, eu andei por aqui, né? Nem lembrava dessa porta E o rockzão do fundo ali Enquanto eu estou tentando descobrir o que eu tenho que fazer Provavelmente eu tenho que disparar alguma cutscene, né? Eu só estou Procurando onde que eu tenho que disparar essa cutscene Aqui não é Agora vamos combinar o portezinho safado, hein? Essa versão remassa aqui Com esse slowdown Nas cidades Pelo amor de Deus Ih, pessoal Deu ruim Deu ruim Minha última esperança Minha última esperança É dormir na estalagem Para ver se dispara alguma cutscene Estela e eu estaremos restando no canto Ah, mas eu tenho que... Nós vamos ter um restante O que é você, Yuri? Hum, sim Sim, eu posso usar um pouco de tempo para os meus pés também Yuri, por favor se acordar Yuri! O que? Hum? Oh... Eu estava realmente desculpado, hein? Bom dia, dormido! Mas é mais boa tarde agora, não é? Oh... Ei, velho, você está voltando O que é Carol? Eu não vi ele desde que eu saí da União Eu acho que ele ainda está lá Eu espero que ele está bem Bem, desde que o velho está voltando Isso significa que tudo está subindo com a União? Você viu o dawn? Bem... Quando o dawn ouviu o que aconteceu com Harry e Nordapallica Ele saiu da União Por ele mesmo? Isso não é como ele Onde ele foi? Bem... E isso é apenas minha intuição, por favor Eu acho que ele está indo para a Léviathan's Claw A Mãe dos Espíritos O que? Mas Jäger é o presidente da Léviathan's Claw Isso é tão perigoso Bem... Eu acho que Jäger não vai tentar qualquer coisa contra o Don Se eles entraram contra a União Eles poderiam perder todo o seu negócio, por um Então por que o Don vai sair lá? Eu acho que o Don vai sair lá Eu acho que o Don vai sair lá Estelle Estelle, você espera aqui? Estelle... 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 O que? O que? O som foi na direção da ponte. Uh oh. Vamos ver. Acho que era o único que tava faltando, né? Todos estão aprendendo. Tá. Deixa eu salvar aqui. Porque da outra vez eu não salvei. E tive que voltar tudo. Então, toda hora que eu ver um servipoint, já vou salvar de cara. Esse negócio de deixar pra depois. O que é com todas essas pessoas aqui? Carol está lá. O Dão protegiu essa cidade do Império. Ele protegiu nossa honra. Mesmo que somos os únicos que ajudamos, nós nos damos ao Dão para proteger a cidade. Holde os cavalos, todos vocês. O que é toda essa comissão? Nós ouvimos que um grupo de Palostrale foi encontrado perto da Heliord. O seu líder foi morto por causa de um erro de nosso próprio. É só natural que eles queriam falar sobre o incidente. Uma vez que eles aprendem que o Dão deixou a cidade, as coisas poderiam ficar estranho. Nós devemos defender a cidade de eles até o Dão volta. Vocês mentiras. Se vocês não eram tão capazes de lutar, o Dão não teria que sair em primeiro lugar. As soonas que eles aprendem que há uma luta entre as guildes, vocês acham que os knights estão boundas para os nosos de nosso negócio de novo? O Dão é independente do Império. Os Imperial knights não estão no lugar para nos dizer o que fazer. O Dão ainda não está finalizado, sabe? Uri, todos, o que fazemos? Isso vai ser uma guerra entre as guildes se não fazemos algo. Se só o Dão estivesse aqui. Eles dizem que o Dão talvez tenha ido para o Leviathan's Claw Compound, o Manor do do Espírito. O que? Realmente? Bem, provavelmente assim. Nós estávamos a ver se pudermos ir lá. Quer ir conosco? Mas... há uma chance que o Dão não está lá, certo? Sim, foi apenas a intuição do antigo. Se ele não está lá, a guerra pode ir embora enquanto estamos procurando ele. Uri, o que devemos fazer? O que seria melhor? Bem, devemos ser capaz de lidar o Manor do Espírito nos próprios. Você vai e faça o que você acha que deve fazer. Sim... Então eu vou falar com todos. Você acha que essa é a escolha certa? Nós não temos muita escolha. Nós não podemos seguir o Dão e guardar a cidade ao mesmo tempo. Eu espero que nós encontramos o Dão no Manor do Espírito. Nós somos o seu apoio. Se Jager é o que o Dão está contra ele, ele vai precisar de toda a ajuda. Ei, você sabe onde você está indo? É direto ao sul de aqui. Ei, espere para mim! Se o Dão realmente irá conversar com Jager, o que poderia ser o motivo? E por que ele iria só? Não é para diminuir as tiesas de sua amizade, isso é claro. É provavelmente porque ele não queria sua subordinância se encaixar em uma messa. É só um exemplo de como as guildes amam fazer as coisas difíceis. Uproxando todas as regras, estabelecendo todas as regras. É tudo isso realmente importante? Ei, se nós vamos para o Dão, agora é o momento. Nós podemos ter um tempo especial de compartilhar depois. Ok, pessoal. Agora eu não sei para que lado que sai, se é para cá. Eu falo para o lado oeste, então é para o outro lado eu acho. Vou fazer o seguinte. Em vez de eu ficar chutando para aquele lado que é, eu vou dar uma olhada na internet. Ok, pessoal. É para o outro lado mesmo. Eu já estava desconfiando disso, né? Nossa, que corrente massa ali. Passa por cima da cidade. Let's go! Enfim. Espera por mim! Uou! Onde você está indo? Nós vamos encontrar o Dão. Eu também. Você está terminando com o que você estava fazendo? Os meus resultados não eram tão bons, então eu vou encontrar o Dão como eu tinha planejado. Estou avisando-te, nossa destinação é o Léviathan. Eu realmente não entendo como as coisas se tornaram assim, mas é exatamente o meu tipo de lugar. Então, segui-me. Ei, espere! O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? Bem, então, vamos lá! Que tipo de amigo é esse Dão? Ele é um homem velho que é mais grande do que a vida. Nesse caso, eu tenho certeza que o conhecimento dele vai dar uma clave para o riddle de Eifried. Hmm... Dão... Dão Whitehorse. Hã? Hã? Você disse que o seu último nome era Whitehorse? Oh... Ah... Bem... Bem, você só disse isso mesmo, certo? Hã? Certo... Eu vou voltar aqui na loja. Agora que eu tenho mais personagens, vou dar uma olhada aqui como que está... A questão das... Das armas. Tenho todas aqui, né? Tá. Quero ver a questão das... Das armaduras. Ó... Essa aqui aumenta. Ah... Eu tenho que vender. Vou ter que vender. Vou ter que arriscar, mas vou ter que vender. Arriscar porque eu digo que está faltando dois personagens aqui, né? De arriscar de vender alguma coisa que eu não queria, mas enfim. Estou aqui, pessoal. Um... Tem um monte de coisa aqui para comprar. É... Vou comprar... Só vai dar para comprar para o principal. É... Estou vendo que eu vou sofrer. Já tem um monte de equipamento já que está atrasado. Ah, deixa eu ver da... Da menininha que entrou no grupo agora. Ah, ela está aprendendo ainda. É... Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. O jogo já é difícil no normal, né? Sem fazer um grind, obviamente. Estou contando com a opção de não fazer grind. E agora... Não fazendo grind e ainda não tendo dinheiro para os equipamentos. Aí fica um pouco mais difícil, né? E ali, ó. Ali na frente. Só que tem que dar a volta aqui. Não sei se esses inimigos aqui já estão ultrapassados. É... Pelo jeito, sim. É... Tem que dar pouca grana também, né? Se fosse só fácil. O problema é que é fácil e dá pouca grana e pouca XP. Então é bem complicado. Antes de entrar aqui... Eu vou... Usar um... Um puleta, não. É... Eu vou usar essa barraca simples aqui. E vou salvar. Que eu não sei entrando aqui como que vai ser. Então eu vou salvar. Slot 42. Vamos lá. Eu acho que esse é o Manor do Wicked. É tão forte guardado. Nós devemos esperar e ver o que é a situação. Não pode ficar tão confortável, mas... Estão discutindo sobre algo. Que parte do Let Us In estão com problemas? Como eu disse, o seu tempo parece um pouco perfeito. Não tem alguma coisa para provar quem você diz que você é? Você sabe o que? Na verdade, não. Nós não. Nós nos passamos. O sol está aqui. Não temos tempo para conversar. Então... Não temos tempo para conversar. Mas não sem um escorte. Você não se preocupa, eu espero. O que é. O que é. Só nos deixe entrar. Que sorte! Agora há menos guardas para preocupar. Acho que nós melhoramos atrasar enquanto o arroz está quente. Quem é você? Ei! Boa! Boa, Rapido! Isso não parece bom. Nós devemos estar aqui. Ok, pessoal. Ainda bem que eu salvei. Aqui no... Na entrada. Aê! Tem que chegar bonito. Pelo da mãe. Quem foi? Eles são muito rápidos. Então... É! Não! Dois não! Dois não! Dois não! Dois não! Já falei! Aí! Não! Acho que eu estou no normal, hein? Acho que estamos ainda no clear. Então, vamos fazer com o que eles estão dentro. Por que você acha que as pedras de pesquisa seriam depois de Judith? Se eles estão procurando Apatheia, talvez eles querem os dragões que ela está caminhando. Se ele é um Antilakeia, ele pode ser um Apatheia como Bellius. Eu quero dizer, quando ele morre. O que significa que a pedra de Harry não era a única razão que eles queriam pegar a Bellius. Eles querem aqueles Apatheias algo ruim. Judi! Judi talvez esteja em problemas, mas nós devemos ajudar o Don primeiro. Especialmente com essas duas jovens jovens lá. Ei! Vamos rápido e limpar esse lugar! Claro. Nós devemos estar no caminho. Eu estou preocupada com Judith. Então você vai para Mount Timza? Mas o Don... Nós estamos praticando decidir para nós mesmos, lembra? Vamos! Vamos! Eu também estou! Ela estaria irritada se eu deixasse o Don assim para ir procurar por ela. Eu posso ouvir ela dizendo, Meu Deus, o que você achou que você estava fazendo? Não se preocupe com essa senhora, ela é difícil. Ok, vamos sair do Don novo daqui. Parece que encontramos uma coisa mais que não podemos ignorar. Ok. Eu nunca pensava que precisaríamos ter que procurar o Don e depois fazer a Judith falar. Parece que as pedras de pesquisa estão no caminho também. Eu quero saber como o Leviathan conseguiu conseguir essa informação. Eu tenho certeza que há alguma coisa depois. Judith... Eu sei que você está preocupada, mas vamos lidar com o que está em frente agora. Certo. Vamos procurar o Don. Certo, pessoal. Ah, deixa eu ver aqui se... Está tudo normal. Tudo normal. Tudo normal. Será que tem alguma coisa para cá ou só inimigo? Ah, inimigo comum, né? Eu vou estar enfrentando ele. É, mas... Estou muito fraco. Também esse meu time não é o meu time principal, né? Eu tenho uma raiva quando eles estão no chão, eu fico batendo no ar. Eu vou atirar. Oh, desgramado! Estou no chão! Está tirando na minha cala! É, ainda dá para ter uma noção do que meu time está fraco. Mas enfim, segue o baile porque... Eu... Eu não tenho tempo para ficar... Rindando, né? Para quem não sabe ainda o que é grindar, algumas pessoas falam treinar, que é você parar num canto e você ficar aumentando de nível artificialmente, ficar matando vários e vários inimigos por horas a fio no mesmo spot, no mesmo lugar. Isso é o grind, é literalmente moer os dedos, moer o controle, eu não tenho tempo para ficar fazendo esse grind ou treinamento, quando dá o tempo eu tenho que sentar aqui e começar a jogar, aí eu ligo o gravador aqui e simplesmente começo a jogar. L-Look! White Horse! That's the Dawn? Stand back! Didn't you say Leviathan's Claw would never try something like this, old man? The Dawn's the one that started all this! What? Then that means the old man's... Just what do you think you're doing here, you damn fools? Bringing young ones to a place like this? Bravo! I really should thank you for such a heart-rending performance. What the hell is he talking about? Tchah! Get out of the way! Compare to me your doom! Eu não vou continuar economizando a minha barra de superação, porque não sei se na sequência aqui vai ter uma batalha contra o chefe. Corre não, seu safado! Não sei se eu quero para me sentir embora. O diabo estáDENGRO! Amém! Eu acho que vou hetar com quem estável aqui. Gostei desse leitor aqui, oh. Deixe eu ver aqui. Golpe Lupino. Deixe eu ver. Água brilhante Onda oculta Deixa eu testar essa onda oculta aqui Hum, gostei Empurra o inimigo Já caí É, eu acho que Vou fazer o seguinte Eu vou lá pra fora E vou salvar se eu puder, né Esse aqui tá com cara que vai dar game over O time tá muito fraco Onde está o Don? Ele foi atrás do Jäger Vamos lá! Ai ai, usei a superação. Duas bordoadas e caí. Guardei tanto a superação. Não, vou usar. Dois peteleiras e caí. Tá difícil. Preciso de grana. Preciso de grana. Preciso de grana. O que você quer checar? Goma de limão. Quero goma de limão não, quero grana. Vai comprar. Armadura, opa. Depois eu dou uma olhada. Tá, isso aqui vai funcionar como uma dungeon, né? Eu vou... Eu vou sair daqui. Vai ser igual uma dungeon mesmo. Pelo jeito. Vamos ver essa esquete. Eu perguntei o que eles estavam pensando, construindo uma grande manor no meio do meio assim. Não é evidente? Trata e intriga. Devemos ter rápido e terminar o que precisamos fazer antes de se encaixar em algo. Isso não é tão ruim aqui, Estelle. Por que não tomar nosso tempo e fazer a full tour? Você está pensando em expor algumas trata e intriga enquanto estamos aqui? Não, eu não estava pensando nisso. Estar em casa de alguém é tão relaxante. Eu não acredito. Nós não temos tempo para isso. Estamos indo em frente, velho. Não, não, espere para mim! Ok. O problema é que não tem fast travel, né? Mas eu vou... Dá para usar uma... Barraca simples. Se tivesse fast travel eu voltava lá para a cidade, compraria alguma coisa e depois voltava para cá. Mas... Não tem, eu não vou fazer esse aqui não. Mas, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo então eu vou acabar de explorar aqui o... A mansão dos perversos. Beleza, pessoal? Vejo vocês então no próximo vídeo. Falou e fui!